Música Ok, então vamos lá Acho que faz todo sentido a gente ter esse assistente, né? Ele me lembra muito a nave do Zelda Espero que não seja tão irritante quanto a nave, né? Porque, nossa, dava vontade de você simplesmente andar sozinho sem ela Mas dá todo sentido pra gente se comunicar com os robôs Que a gente vai se encontrar no meio do caminho, né? Muito paisagem Bem bonita Eu acho que a gente vai lidar com um robôzinho Ah, a gente tem que recuperar a memória dele Agora tudo faz sentido A gente vai lidar com um robô Além de perda de memória Com várias crises, né? Vários pensamentos Quem ele era Por que que ele esqueceu de tudo E algumas coisas que ele for lembrando Não sei se vai ser 100% bom A gente vai acabar descobrindo alguma coisa muito mais triste, né? Nossa, isso daqui me dá uma coisa aqui Vou falar pra vocês É uma sensação muito desconfortável Eles conseguem cumprir com o objetivo aqui Calma, 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 calma Olha só, um robô Vamos falar com ele Deixa eu miar pra mostrar que eu sou inofensivo Acha Mas Pra lá tá fechado Nossa, gente Que recepção mais calorosa, né? Não precisava de tudo isso Eu fiz Bom Eu sou bonzinho Ó, eu tô miando Isso, sim A resposta é sempre sim Acho que é a troca justa, né? Desde que vocês não me comam também Eu sei que isso não é possível Mas assim Só pra gente deixar no mesmo Pra tomar Assim, as regras, sabe? Eu sei que você é fácil, né? Oi gente, você é host Ahn, eu sei o que vocês regardaram Desculpa. Extra Muros. Momo. Só que triste. Ele mora lá em cima naquele prédio com letreiro neon laranja. Vamos ver? Ah, já mostrou. Tá. Parece que esse é o nosso próximo objetivo, então. Vem, B12. Me ajuda. Não, tudo bem. Posso te dar uma explorada antes ou vai acontecer alguma coisa? Vamos. Cara, eu não sou isso daí que você tá falando, mas eu vou te mostrar uma foto mó da hora. Você viu? Eles estão dormindo. 374 anos amanhã. Vou mostrar. Calma. Eles estão muito apressados. Os ancestrais são muito desaparecidos. Os macios nos deixaram essa cidade. Os macios. Os macios. Nosso lar e seu legado. Caramba, a gente morreu mesmo. Vamos subir aqui. Não. Esse aqui tem tradução também? Tem. É, estão falando do sol, né? É. Estão falando do sol, né? Vou te mostrar uma foto. Vou te mostrar uma foto. Mas eu só tenho uma foto. Mas eu só tenho uma foto. Ah, é? Ah, que fofinho, gente. É bom tirar um cochilo, né? O robôzinho me olhando. Ele ronrona enquanto dorme. Tá ouvindo? Sonzinho. Peraí. É porque eu miei? Isso aqui. Oxi. Não, pera, pera, pera. Eita, entortou todos os controles aqui. Peraí. Pera. Como eu saio daqui? Ah, tá. Pra trás é pra frente. Pra esquerda. Esquerda. É pra direita. O acesso aos esgotos está condenado devido à proliferação de zúrbis. Proteja-se. Fique na zona segura. O que é isso aqui? Senha misteriosa? Mostra pra gente. Examinar. Traduz, né, meu amigo? Siga os números, mas parece uma linguagem binária. Uma sucessão de zeros e uns. Talvez possamos decifrar esse código de alguma forma. Provavelmente esteja relacionado a esse código. Siga os números. Ai, que droga. Eu não gosto dessas coisas. Não, a gente vai descobrir. Peraí. Tem um zero ali, ó. Zero, zero, será? Será? Essa é a única máquina que está acesa. Terceira energética de velocidade 2K. Posso consumir isso daqui de alguma forma? Examinar, mostrar. Tá bom. Anotado. Deixa eu subir aqui. Posso subir aqui? Posso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? um fragmento Zinho de memória vamos subir até onde dá para ver provavelmente tem alguma coisa aqui em cima né está deixando a gente subir deixa a gente sonhar para cá e para cá eita dá para lá acho que não dá para a janela aberta ali eu tô ficando muito louca como é que eu vou chegar ali tem uma janela aberta ali tem uns espinhos que significa que a gente não pode subir lá entendeu é teoricamente isso eu posso subir aqui e aí eu venho para cá não tem eu venho para lá deixa eu olhar os arredores o que que tá acontecendo aqui certo eu quero eu quero ajudar eles na verdade vamos conhecer eles primeiro né não atrapalhe ela é muito desastrada ah mas é agora é agora você falou a palavra certinha não atrapalhe é um barulho estranho olá cuidado preciso me concentrar não quero deixar outro balde cair outro outro calma tem que ser no tempo vai você expulsa da cidade eu não sei de nada tava só passando aqui nossa que maldade adorei vamos lá vamos lá então vai deixa eu subir aqui deixa eu ver onde eu tô tá aqui já ó certinho lá nossa nem é artificial esse treco aqui não né posso posso dormir aqui também se eu tiver afim muita coisa para a gente fazer por enquanto como eu vou subir ali peguei peguei ainda como que eu vou pera posso ir para cá ah não tá tava mais fácil do que eu tava pensando acho eu né que que tá provando por aqui aqui ó ele tá triste coitadinho eu quero te mostrar uma foto mas você tá tão depressivo tadinho caderno do mundo eu não sei é que isso aí é do que o bordo tôободu com Deus com Deus com Deus com Deus congérials com Deus com Deus com Deus com Deus Ah, olha os amiguinhos dele aqui. Ai, que dó, né? Que tristeza. O mais interessante é que eles criam sentimentos, né? Tipo, estou me sentindo sozinho, eles ficam com raiva. É legal uma musiquinha porque música sempre anima, né? Pra ficar mais felizinho. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Arranhar, subir. Pegar uma sacola e pôr na cabeça de novo, vai ficar muito louco. Os controles, eles ficam totalmente invertidos. Então, pra frente é pra trás. Pra trás, pra frente. Entendi. Calma, eu vou tentar sair daqui do canto. Sai do canto. Ai. Pronto, saiu. Tem coisa aqui. Peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí. Essa é a Petite Valsi. Hum, entendi. Pra gente deixar lá com o cara pra tocar a música. Porque ele não tem música. Hum, entendi, entendi, entendi. Tá. Tá. Então, beleza. Vamos buscar, então, os outros cadernos. Eu não sabia que... Então, é pra derrubar tudo. A gente pode fazer isso. A parede. A parede. O que é isso que eu tô... Ok. A gente vai pra lá, então. Já que... É ali, então. Beleza. Muito bonitinho, né? A cidade muito bem construída. Dá bem a impressão de... Existe vida, mas ao mesmo tempo não existe. Existe vida, você consegue entender o que que eu tô... Tentando passar pra vocês. Calma. São construções reaproveitadas de alguma forma e... Cheguei. Mas só tem robôs, não tem humanos. Isso é... Uma pegada muito boa. Um toque, né, especial aqui. Teve geladeiras abertas, desligadas. Um monte de montoeira de coisa que a gente utilizaria, mas eles... Não. Damas, né? Apesar de que tinham uns deitados ali. Peraí que tem um negócio brilhando aqui do lado. Essas são oito. Essa é a sexta, entendi. Mas eu tenho que subir em alguma coisa aqui que eu não peguei ainda. Achei. Pode ler? Conseguimos entrar em contato com o nível superior antes de o transsector ser desativado. Eles estão em um lugar chamado Centro da Cidade. Aparentemente ele é controlado por algum tipo de força opressora. Conheço aquele olhar e ele não virar. Tem mais alguma coisa aqui que eu possa fazer? Acho que não, né? Vamos embora. Beleza, a gente tem que achar os outros lugares. Eu tenho uma teoria muito boa que me veio agora. Olhando isso daqui. Tem esse treco aqui, tá vendo? Esse balãozinho aqui. E lá na outra ponta, tá vendo ali, ó? Tem esses balõezinhos. Os balõezinhos são as únicas coisas semelhantes. Ah! Olha, além disso, ali, ó. Eita, peraí, não focou. Ali, ó. Ah, então tá certa. Acho que, né? Vamos pra lá. Vamos pra lá. Antes eu falar que eu acertei. Não, vamos pra lá primeiro. E tem uma setinha ali que tá apagada também. Então pode ser que a gente esteja mais ou menos no caminho certo. Eu consigo pular aqui? Nossa, que distância grande, né? É... Bom, foi a única coisa que eu consegui pensar. Mas eu acho que talvez a gente tenha que explorar um pouquinho mais essa cidade aqui, né? Longe de todo o lixo e da doença da favela. Longe de todo o lixo e da doença da favela. Nossa. Pesado, hein? Triste e pesado. Acho que a gente não tem como subir pra lá. Por aqui, não. Vamos descer. Cuidado aqui. Desculpa. Vamos descer com certo cuidado. Acho que a gente pode vir pra cá, ó. Como é que eu vou chegar lá? Ah, tem... Tá, entendi. Tem uns canos ali. Consigo pular aqui? Não. Mas eu consigo pular aqui. Só queria descer, gente. Não, não preciso de ajuda não. Calma. Eu acho que eu sei onde eu tô indo, entendeu? Eu não vou pedir ajuda. Consigo vir aqui? Beleza. Acho que a gente tá no caminho certo. Acerto. Tá. Tá. Não, pra cá. Ah, eu sei onde eu tô. Eu sei onde eu tô. Beleza. Nossa, ainda bem que a gente não veio aqui antes, né? Porque eu não ia entender nada do que a gente tá fazendo. Não. Produzir. Fornecimento de energia de ventilação. Deixa eu tirar aqui pra ver se para de funcionar. Não, achei que eu ia ouvir um... Vai que a gente precisa disso aqui dentro, né? A gente não se preparou. É bom, né? Se manter hidratado, tomar uma aguinha de procedência bastante duvidosa, né? Mas tudo bem. Ligamos. Nossa, que sujeirada, né? Eu quero pular ali. Tem que ter um troféu de derrubar todas as coisas. Simplesmente assim. A gente deixou passar alguma coisa que eu não peguei aqui. Cara, eu tinha certeza que era pra cá que a gente tinha que vir, não é? Caramba, se não for, eu não sei o que a gente tem que fazer. Tipo, eu tinha que estar... O livro aqui, sabe? Mais um livro. Aqui não tá. Ah! Nossa, eu ia passar e ia ficar perdida no jogo. Parece pertencer a alguém de nome Zabaltazar. Bom... Tá, tem esses bichos que devem ser aquelas baratinhas que estão aparecendo pra gente. Não sei se é barata. Enfim. Ai. Doeu. Vamos olhar a cidade? A gente veio dali. Pra cá. Tirar o zoom que vai ficar melhor, né? E, ó. Eu vou chegar ali mesmo? Pra cá. Essa cena aqui que mostrou, né? Da gente fazendo de tudo pra prejudicar que o coitado ou a coitada, né? Da robô derrubar as coisas. Me lembrou muito, muito mesmo um jogo chamado Untitled Goose Game. Que é o jogo do ganso. Vocês devem provavelmente conhecer porque o Alanzoca fez gameplay desse jogo. É um jogo, assim, sensacional. E ele é todo assim, né? Você tem que... Você tem que... Atrapalhar as pessoas e driblar as pessoas, né? Pra você conseguir fazer os objetivos que você tem que fazer. Nossa, tem um robô ali muito esquisito, hein? Eita. E cara estranho. Eu acho que não era nem pra ter ligado essa TV aqui. Desculpa aí, hein, cara. E aí, eu peguei isso daí, né? Tipo, esse ganso... Cara, esse ganso, ele é... É um desgraçado, vou falar a verdade pra vocês. Você fica atrapalhando todo mundo, enchendo o saco de todo mundo. E ele também tem a habilidade de ficar... Eu não sei que barulho que é esse que o ganso faz. Aqui a gente mia. Lá ele faz o barulho de ganso. E aí também isso atrapalha na hora que as pessoas vão fazer alguma coisa. Mais uma partitura. Ah, eu poderia tirar um cochilo aqui. Olha que coisa mais linda. Que bolinha de pelo. Mas a gente não tem tempo pra isso, infelizmente. Tadinho do meu gatinho, é. Vamos lá. Vamos descobrir o que a gente tem que fazer aqui. Então, a gente precisa de um livro no meio de todos esses livros. Essa é a piada, né? Que já vem pronta. Acredito que esteja numa prateleira bem alta. Só pra contrariar a gente aqui. Ó, a geladeira cheia de livro e teia de aranha. É muito sinistro isso daqui. Ok. Ok. Será que eu consigo ir pra cá? Consigo? Encontrei as chaves do seu cofre. Você precisa ter mais cuidado com isso. Não adianta enterrar o seu cofre atrás de um monte de livros. Ah, tem um cofre aqui atrás de um monte de livros. Então, vamos fazer uma baguncinha aqui. Vamos derrubar tudo que a gente conseguir derrubar. Ah, loucura. Cadê? Vamos ver tudo que aparecer pra gente pular em pilhas de livro. A gente pula. Espera aí. Tem um cofre aqui em algum lugar. Cara, esse palá é aqui, ó. Tem três pilhas. Eu acho que eu... Nada? Tem mais? Ó, aqui, ó. Acima de mim. Formada nisso daqui? Pode achar, ó. Da hora. Finalmente o último já. Encontrei uma falha no design do transeptor, mas acho que descobri como consertá-la. Aqui está a equação. Tá. Entendi. Vamos voltar lá pro cara, então, mostrar o que a gente achou. Incrível que, sei lá quantos anos, os caras estão fora daqui já, né, foram buscar o mundo fora dos muros. E os robôs que ficaram, ficaram, tipo, ninguém tentou descobrir a pesquisa deles, os livros deles, enfim. O pessoal ficou. E pra cá. Cheguei. Lá. Porra. Pô. Senha misteriosa, energético. Ah, esse é o dele. Ah, eu me sinto assim às vezes também, cara Vai, conserta Viu, não era tão difícil, era só um pouquinho de curiosidade Ah, eu sei que robô não tem curiosidade, mas Não esquece de desligar as coisas, né, quando vai embora Vai deixar ligado para os espíritos ouvirem Tem a, tem a santa paciência, né Não, sem pressa, sem pressa Na verdade, não Prédio mais alto de todos, se é uma saída eles vão saber Ah, eu já entendi, já entendi Cadê o prédio?